DJ LC do SP, o cara que faz o nome da remix do país Isso é em mim, a polícia em mim Eu tô contando mais que notícia ruim Traendo de nós é tipo assim Sei que é difícil aceitar Onde eu tô sabendo de onde eu vim Vamos ouvir essa bem alto no carro Deixa os problemas que ensinam o passado Não tem a melhor vibe e isso é fato No melhor momento, te quero do nada Eu sou puro e paciente Mudei de vida e continuo inconsequente O cheiro dela não sai mais da mente Vagabudo, vilão, vivaz O mundo pertence aos que são mais pra frente Mundo roxo pra fumar e abrir os caminhos Pronto pra quebrar quem cruza meu caminho Não me pensa, me faz identificar que eu confio A disposição não mudou depois que eu fiquei Minha fase ruim, minhas apostas não vão Arrevetam minhas correntes Fala mal de mim, pelas costas Quem sabe que eu tô lá na frente Isso é em mim, a polícia em mim Tá contando mais que notícia ruim Traendo de nós é tipo assim Sei que é difícil aceitar Onde eu tô sabendo de onde eu vim Vamos ouvir essa bem alto no carro Deixa os problemas que ensinam o passado Tem a melhor vibe e isso é fato Em cada momento te quero do lado Joga 24K na plant pra taburar Lambar e trouxe MD do rosa pra você voar Tem tudo que você quiser pra se relaxar Hoje nós vai foder na onda Ele quer pagar desse platinho Falou mal de nós Aceitável se cria de favela rica igual playboy A gente que não entendeu o que eu quis falar pra você Tá jogando na minha cara porque eu passei na TV Enquanto não morra, glock e ganta Menos que trocando seu almoço pela janta Patricinha, soube na favela atrás de lança A gente que não ia ficar no bem Gota sua bunda balança Muita velha em Jesus, ele vai guiar Pai que nos conduz, nada nos faltará Quebra em todos cadeado e o mal caia por céu Vai ver os favela do empresário que vem da favela Minha polícia em mim Parcando anomas que notícia ruim Atrai no dia, nós é tipo assim Sei que é difícil aceitar Onde eu tô sabendo, de onde eu venho Cai, joga fumaça pra fora do carro Balança o lança, espirra pro alto Na treta ela quer dar de quatro Na treta e feita vai sentar no palco Mas não foi fácil assim não Coração de luta, eu vou fumar um balão Pra amenizar minha dor e o tempo vai passar então Vários vão tá aí vão Um milhão de falsos mil amores eles passarão Fumando da luta, vai ter uma saudade A mente é revela, eu não jogo pelo empate A rua é cruel, mas nós não sente medo Não é segredo, não foge Resta privada, eu paguei o arrego E o som já tá no alto Vizinho já tá puto Não sei se é o barulho Com seu GM, eu só sei que eu gosto muito Te levar pro meu mundo Me levar pro meu mundo Me levar pro meu mundo Me levar pro meu mundo Dá pra ficar suave só eu e você Vamos ouvir essa bem alto no carro Deixa os problemas, as crises no passado Tem a melhor vibe e isso é fato Me levar pro meu mundo Me levar pro meu mundo Me levar pro meu mundo Eu e você pelo morrão Dentro do meu carro Tocando o meu som E eu não sei porque você brinca Com a porra da mente Me tiram como o vilão A faca de ouro Combinando com o cordão 23 bico Fazendo minha contenção Tô cheio de barra Atacando esse sorrisão E no plantão só ficou bem Só nem você é garotão Vamos transar o vinho dessa no carro Faça visão Esquece do passado E minha Glock Sempre tá do lado Caso eles tentar Todos percam de ralão É que nós é puro No ouvido tem na dor Não leva na isca O coração me dá dor É que eu tenho sorte De ter Deus do lado Pois ele me guia Por onde eu passo Vamo vi essa Bem alto no carro Deixa os problemas Crise no passado Tem a melhor vibe Isso é fato Um belo momento Eu te quero do lado Baby 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 Faça Faça Relaxa Se te não vai Flete Pupa Tem a menor Um espírito Certo